Celebrar com júbilo ao grande Deus foi mais um momento marcado na vida do prefeito eleito de atriz dela do Vale, doutor Davidson Balé, do vice-prefeito eleito, doutor Gustavo Brandão, vereadores eleitos, primeira-dama Joselene Balé, segunda-dama Ádila Brandão, familiares, amigos e convidados em um culto de ação de graças, de louvor e agradecimento a Deus. No culto, a presença de membros e pastores de igrejas evangélicas do município, além do pastor responsável pela condução do trabalho, Otoniel de Almeida, presidente das igrejas evangélicas Assembleia de Deus em Trisidela do Vale, que ao dar início ao trabalho, fez menção da oportunidade dada por Deus aos eleitos. Abraça esse povo, honre esse povo e Deus será, você será honrado. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Agora, quando o ímpio governa, o que é que acontece? O povo gêmeo. E em seguida, convidou o pastor Samuel para fazer oração pelos agraciados. Logo após, o vocal de irmãs entoou um hino de louvor, abrindo com chave de ouro essa celebração. Uma noite marcada pela ministração da palavra de Deus, cujo ali foram apresentados eleitos que, ao fazerem uso da palavra, falaram com grande emoção de toda a trajetória em uma campanha que lhes concedeu vitórias. Não diferente de alguns dos vereadores que nos concederam entrevista. Antes de celebrarmos com festa, em primeiro lugar, nós temos que agradecer a Deus, agradecer a Deus por tudo, pela força que Ele nos deu durante essa campanha, que não foi fácil, mas eu sempre digo, né, esse é o ditado que eu deixo aqui, que a palavra de Deus diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Foram dias difíceis, mas também foram dias felizes, onde nós entrávamos em todas as casas e eram muito bem recebidos, víamos algumas dificuldades que às vezes nos entristecia, né, pela nossa impotência. Mas Deus honrou, né, honrou e Ele foi fiel nas Suas palavras. E Ele guardou a nossa fé, a fé que é possível se fazer, é possível se transformar. E nós estamos aqui para fazer o verdadeiro papel do vereador, agora em 2021. Motivo de muita alegria, muita satisfação, estarmos hoje celebrando esse culto em ação de graças pela vitória de Debson Ballet, doutor Gustavo Brandão e Ricardo Maia, para fazer a diferença na Câmara Municipal de Trisdela do Vale. Obrigado, Trisdela do Vale, pelos 921 votos de confiança. Irei honrá-lo, cada um de vocês que confiaram em Ricardo Maia. Momento de gratidão, né, celebrarmos o culto aqui, em oferecimento à vitória. Deus honrou a nossa vitória. É gratidão. E hoje, Trisdela do Vale, viu aí o peso que tem o Ballet, entendeu? E nós, a população de Trisdela do Vale, estamos de parabéns. E eu, juntamente com ele ali, vou estar na Câmara, para dar apoio e, cada vez mais, contribuir para o bem do povo de Trisdela do Vale. Após isso, Jânio Ballet, pai do prefeito eleito, e Tinanha Ballet, mãe do prefeito eleito, mencionaram a importância de todos durante o processo eleitoral. E, ao término, agradeceram a Deus por tão grande dádiva. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, né, por nos ter proporcionado este momento, deste dia, desta noite de hoje. Ontem foi a missa e hoje o culto com todas as igrejas evangélicas de nossa cidade, para louvar e agradecer a Deus. Eu, em primeiro lugar, pela minha saúde, porque você sabe que eu estive ausente de toda a campanha por conta de problemas seríssimos de saúde que eu tenho, né, mas hoje eu estou bem melhor, estou voltando ao meu tratamento para continuar, que o que eu peço hoje a Deus é saúde para continuar um trabalho em Trisdela do Vale com os mais vulneráveis, com as famílias carentes, sobretudo com os deficientes, que foi a causa que eu peguei para ajudar aos deficientes de nossa Trisdela do Vale. O momento serviu também para presentear o prefeito eleito, doutor Davidson Balé, e o vice-prefeito eleito, Gustavo Brandão, que receberam das mãos do pastor Otoniel de Almeida a palavra de Deus, ou seja, uma Bíblia sagrada que trará mais conhecimento a respeito da palavra e sabedoria para a condução do município. Após missa celebrada na matriz de Santo Antônio de Pado, na segunda-feira, dia 23, na noite desta terça-feira, dia 24, foi a vez do prefeito eleito, doutor Davidson Balé e do vice-prefeito eleito, Gustavo Brandão, receber aqui na residência do prefeito eleito, amigos, convidados e co-religionários em um culto de ação de graças para adoração e louvor a Deus. É um momento de muita satisfação, muita alegria, muita emoção, estar com tantos amigos aqui, celebrando a nossa vitória, que de certa forma nós fomos ungidos por Deus. Então é uma forma de a gente agradecer, agradecer e pedir que nos abençoe esses quatro anos que foram por aí, que nos dê muito discernimento e tomar as atitudes corretas e fazer o que é melhor para o nosso povo. Olha, é sempre uma honra receber aqui os nossos queridos pastores e pastoras de nossa cidade Trisdela do Vale, toda a igreja evangélica, e assim como ontem fizemos, estivemos em uma missa de ação de graças na nossa paróquia central, Santo Antônio de Pado, hoje aqui em minha residência, juntamente com a minha família, meu pai, Jane Balé, minha mãe, Tinã Balé, a minha esposa, Josiane, e demais familiares, recebemos aqui com muita alegria e satisfação a presença dos nossos amigos e amigas evangélicos. É sempre muito importante a gente agradecer por tudo que Deus coloca em nossas vidas. Então essa vitória que Trisdela do Vale teve, não foi minha, não foi do Dr. Gustavo, mas sim do povo, ela é verdadeiramente uma forma de expressar que a vontade do povo foi prevalecida. No encerramento do culto, dois hinos que fizeram parte da campanha, do prefeito e do vice-prefeito eleito, fecharam a noite com chave de ouro. Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Eu não sei muito mais Preciso pra te ajudar Às vezes o barro É do que o avançar Pra fazer um passo É do que o avançar